Beleza, pessoal? Eu vou explicar para vocês hoje qual é a diferença do kit premium para o kit supremo. Você que já tem algumas das nossas ferramentas ou é um ex-aluno e tem um kit mais antigo, eu vou mostrar o que mudaram nas ferramentas e o que vem mudando e acontecendo com as ferramentas da R-Golden. E você que está pensando em adquirir, é importante que veja esse vídeo para que você saiba como utilizar cada um dos recursos que você tem, senão às vezes você tem um equipamento de alta tecnologia que te permite vários recursos e às vezes você está usando apenas 10, 20% do que ele tem. Então vamos lá? Beleza, pessoal? Estamos aqui e eu vou apresentar para vocês tanto as ferramentas do kit premium quanto as ferramentas do kit supremo. Vamos lá. Para facilitar a vida dos alunos e das pessoas que já adquiriram as ferramentas da R-Golden, eu mudei a numeração. As ferramentas tinham uma numeração RM, não sei, 1001, RMS, número 1002. Então eu simplifiquei. Agora as alavancas, elas vão do número 1 ao número 28. Então as alavancas do premium, elas vão ser a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, até a número 14, que é a rabo de peixe, tá certo? Aí você que tem o kit premium e está pensando em adquirir e falar, pô, eu comecei com o kit premium, né? Já estou desenvolvendo alguns trabalhos e eu queria dar um upgrade nas minhas ferramentas para ampliar minhas possibilidades, tornar meu trabalho mais rápido, fazer menos esforço físico. Esse é o objetivo principal do kit supremo. As ferramentas, né? O premium, ele vai da 1 até a 14, são as principais ferramentas. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu consigo desenvolver qualquer tipo de trabalho com as ferramentas do kit premium. Porém, no kit premium, eu acabo desmontando, muitas das vezes, os painéis para conseguir efetuar o trabalho, tá certo? Já com o kit supremo, eu consigo ganhar bastante tempo evitando montagem e desmontagem e, lógico, tenho menos esforço físico, porque a gente, ao longo do tempo, com bastante cliente e bastante trabalho, faz muito, muito esforço, né? E quanto menos esforço eu fizer, melhor para mim no final do dia, tá certo? As ferramentas da R-Golden, elas passaram recentemente por uma transformação. Algumas pessoas têm algumas alavancas que são douradas, o corpo das alavancas, né? As astes metálicas, elas eram douradas e, uma outra geração, elas foram brancas. Essas alavancas douradas e as brancas, elas eram feitas com aço de alta resistência, porém, não era um aço mola. Essas alavancas, agora, as ferramentas da R-Golden, elas estão aí ganhando o mundo, né? E nós estamos exportando para outras regiões aí do país e me fizeram uma exigência e me deram uma receita de aço, aonde eu tenho que trabalhar com um aço de alta resistência. Ela não dobra, é uma alavanca que tem o efeito mola, né? Essas alavancas, elas não dobram. E isso tem uma vantagem e também tem uma desvantagem, né? Essas alavancas, elas perderam um pouco dessa flexibilidade e aquele molejo. Então, no passado, eu dava uma dobrinha para terminar o trabalho. Por isso que os kits tinham uma quantidade menor de alavancas, né? Quem adquiriu os nossos kits mais antigos, eles tinham... O kit Supremo tinha 23 alavancas, né? O Premium tinham 10 alavancas. E para suprir essa deficiência, que é essa dificuldade de dar uma dobrinha na alavanca para terminar o trabalho, eu ampliei um pouco as possibilidades. Os preços não mudaram, mas o Premium hoje, ele vai dar 1 até a 14, né? Que seria, termina aqui nessa rabo de peixe. E o Supremo vai dar 1 até a 28. E se você está pensando em ampliar o teu kit, você tem o Premium, e vai me perguntar, Renato, qual ferramenta eu compraria? Eu tenho o kit Premium. Eu precisava comprar umas duas, queria comprar umas duas alavancas para facilitar a minha vida. A número 15 é a rabo de peixe longa, que vai me permitir fazer um trabalho evitando a montagem e desmontagem. Imagina só um amassadinho pequeno, exatamente no meio do teto, embaixo da travessa. É um trabalho que não me leva mais de dois minutos. Eu conseguiria fazer com a alavanca do kit Premium, que é uma alavanca só que eu teria que baixar o forro do teto, entrar com essa alavanca embaixo da travessa, e conseguiria levantar, né? Essa alavanca aqui, ela está num formato L, que me permite... Ela faz tudo o que qualquer rabo de peixe faz. A alavanca é a rabo de peixe mais funcional. Ela entra embaixo do teto, do lado direito, e me permite levantar, porque o teto estando aqui me permite fazer esse movimento e levantar com essa ponta. E me permite também entrar com ela do lado esquerdo e fazer o mesmo movimento. Eu não sou muito adepto daqueles tipos de alavancas que tem uma para a direita e uma para a esquerda. Porque mesmo eu tendo a direita e a esquerda, em alguns momentos eu preciso entrar dentro da porta e ir atrás da travessa. E aí o cabo bate em algum lugar lá dentro. Essas alavancas aqui nesse formato, não. Ela vai direto. Então no Premium ele tem essa alavanca e te permite fazer esse trabalho, embaixo da travessa do teto. Porém, com essa alavanca, a número 15, ela me permite que eu só vou retirar a borracha da guarnição da porta, entrar com ela pelo vão do teto, descolar a travessa, porque a rabo de peixe ela tem essa função de faca, ela descola, ela corta um pouco da cola, entra embaixo da travessa me permitindo levantar o amassado. Então eu ganhei todo o tempo de montagem e desmontagem. E dentro das portas também, pelo acesso do vidro, um amassado embaixo de uma travessa, ou lá no canto da porta, naquele limite onde a chapa está começando a ficar dupla, ela me permite entrar. Então seria a alavanca mais funcional para você adquirir. e assim, subsequentemente, a 16 seria essa alavanca desbastada com ponta longa, essa alavanca eu consigo entrar pelo vidro e pegar um amassado na parte de baixo da porta, embaixo do borrachão. Ela tem um cabo T de tubo que me dá uma pega firme e consistente para que eu possa fazer uma força necessária para levantar o defeito lá embaixo, e também é uma ferramenta de extrema utilização. Aí na sequência vai, né? A do paralama, para você fazer menos força, que é uma alavanca que tem uma alça bem grande, e aqui só o peso da mão está levantando o amassado lá. Na íntegra, a diferença do prêmio para o supremo são apenas as alavancas. O restante do conteúdo é exatamente igual. Então o prêmio vai dar 1 até a 14, o supremo vai dar 1 até a 28, que é exatamente aquilo que a gente usa na oficina da R-Golder para executar qualquer tipo de trabalho no melhor tempo possível. O que mais vem nos outros dois kits? Isso que eu vou mostrar agora está presente tanto no kit premium quanto no kit supremo. Começando que os dois vêm numa bolsa com material de alta resistência para que você possa arrastar, suportar o dia a dia do martelinho, né? E a gente não carrega só essas ferramentas, a gente acaba sempre agregando alguma ferramenta de montagem e desmontagem, então vai caber tudo aqui para que você possa transportar aí tua ferramenta. Então além da bolsa vem mais o quê? Vem o kit americano, que a gente costuma chamar, né? Um sacador de alta resistência, todas as peças são metálicas, a ponta, a haste, o batedor de 1 kg, o cabo que está aqui embaixo da borracha também é de aço, tá? Então isso aqui é uma ferramenta para a vida toda, não tem nenhuma peça de alumínio, de nylon ou de plástico, apenas uma borracha aqui para que você tenha uma pega mais firme e mais segura, tá certo? Porque as pessoas que talvez não conheçam, a resistência que uma ventosa desse tamanho de cola tem é muita força que se coloca e ao longo do tempo acaba espanando a ponta ou espanando o cabo em função das pancadas. Lembrando que tudo isso que eu estou mostrando agora vem no Premium e no Supremo. Uma pistola da Ramos e Brito de 80 watts, é uma pistola profissional, isso aqui suporta trabalho do dia a dia, eu me lembro de época que eu trabalhava na GM e eu implementei esse sistema de cola lá, essa pistola ficava ligada 24 horas nos três turnos e eu nem me lembro de alguma ter queimado. Então uma pistola aqui, nada é de baixa qualidade, tudo que está aqui é aquilo que eu uso na minha oficina, tá? Eu não quero para os outros aquilo que eu não quero para mim. As três madeiras, eu utilizo bastante e muitas das pessoas que eu conheço aqui que trabalham utilizam também. Duas delas tem uma cunha na ponta, uma parte mais desbastada e a de maior uso, que é essa média, tem as duas pontas arredondadas. Lembrando que todas as ferramentas estão acabadas e prontas para uso. Vem cinco bastões de cola, cola preta, a melhor cola que existe no mercado para o trabalho de martelinho. Vem doze ventosas em tamanhos e formas diferentes, né? Você tem aí as redondas diminuindo o tamanho para que você vá diminuindo a proporção do amassado, as ovais para aqueles amassados que tem um formato mais ovalizado e as ventosinhas de vinco que a gente utiliza para puxar os vincos, tá certo? Também um material de alta resistência que não quebra fácil. Uma ventosa de vácuo, ferramenta comum que todo mundo conhece para puxar um amassado maior e uma espátula para você soltar a cola. Quando ela não estiver soltando, você vai aplicar o álcool e fazer a... soltar a ventosa, tá certo? Vamos lá. As madeiras que eu já falei. O martelo principal, isso aqui é o martelo de uso do dia a dia do martelinho, né? Com a ponta totalmente acabada. Esse kit aqui não é um kit preparado para mostrar para vocês, não, tá? Eu abri essa sacola, uma sacola qualquer e estou pegando uma ferramenta pronta que eu iria entregar para algum aluno, tá certo? Então, o martelo que você vai fazer o trabalho na chapa sem marcar, cabo curto, um martelinho de borracha que a gente utiliza muito também para desamassar, por exemplo, um paralama com amassado maior, aonde entrar o martelo de borracha, ele não é plástico, tá? É uma mistura de materiais, ele nem é muito duro e nem é muito mole. Isso aqui eu escolhi com muito cuidado porque é exatamente o martelo que eu gosto para o dia a dia do trabalho. Um pino de nylon, que é o pino mais comum e multifuncional, duas espátulas, o martelo para você rebater a espátula, espátula para tirar a tensão, essa espatulinha a gente utiliza para, às vezes, abrir um espaço na travessa para que eu consiga caminhar com a rabo de peixe com mais facilidade e também utilizo muito ela na parte de montagem e desmontagem aqui na beiradinha do parabarro para expulsar o plástico para fora e entrar com uma alavanca, então, extremamente funcional. O gancho de apoio para que você consiga efetuar um trabalho num teto utilizando um apoio correto. Além do kit sacador e os outros recursos a ventosa, a espátula, a cola, a madeira, a sacola, os martelos e as espátulas com o gancho e o pino, nós temos também uma luminária articulada com uma resistência excelente, ela aguenta o peso da luminária, raramente você vai encontrar um articulado que suporta esse peso na ponta, certo? Um imã emborrachado para que você tenha ali um apoio bom e uma luminária com uma claridade ideal para o trabalho. Na verdade, isso é o que a gente utiliza aqui, tanto no treinamento quanto nos trabalhos da R. Golden que vocês podem acompanhar aí nos vídeos, tá certo? E agora vem a melhor parte de tudo isso. As alavancas, elas são multifuncionais. Eu tenho aqui um conjunto de pontas, prolongador e pino. E vamos ver como é que isso funciona? Para cada uma das alavancas que tem a ponta de rosca, todas essas alavancas que tem a ponta dourada, essas três fazem parte do kit premium até aqui e daqui para cá começaria o kit supremo. Nós temos mais duas alavancas. Essas pontas, elas são removíveis nas principais alavancas. São as alavancas que a gente usa com a maior frequência. Então, todas elas me permitem fazer essa troca de ponta. Qualquer uma delas se encaixa perfeitamente aqui. Um material escolhido com muito cuidado para que eu tenha a melhor eficiência. O acabamento de cada uma das pontas já vem no estado perfeito para trabalho. Então, eu utilizo essas pontas em todas as alavancas. Utilizo elas também no pino. Posso pegar a ponta da alavanca que é uma ponta de aço e colocar na ponta do pino para fazer o trabalho de levantamento de amassado ou para baixar os positivos utilizando todos esses recursos no pino. Para que nós tenhamos uma boa eficiência no trabalho, você tem que ter recursos para ir minimizando o amassado para depois finalizar. Esse é o segredo do trabalho do martelinho para fazer um trabalho maior. Então, nós temos aqui diversos tipos de pontas que também podem ser utilizados outros recursos além dos que eu mostrei para vocês. Tem aqui uma ponteira de borracha macia que me permite ser utilizada num pino para desamassar um amassado boleado, grandão, num teto, num local aberto, como pode ser utilizado também na ponta das alavancas. então nós vamos diminuindo o recurso no desamassamento. Vamos imaginar que eu pego um amassado maior e o meu único caminho seria a alavanca em função do acesso, eu começaria esse amassado com a ponteira de borracha, depois eu utilizaria essas pontas que nós chamamos aí de cotonetes, ele já não é tão macio quanto a bola de borracha, mas me permite um acabamento muito bom. Eu tenho tamanhos, tamanhos diferenciados para que eles se encaixem na ponta das alavancas e não venham a cair, esse aqui está encaixado de forma correta e mais um detalhe importante que é essa pecinha que está aqui na minha mão que se chama prolongador ou extensor ele serve tanto nas alavancas quanto nos pinos. Vamos lá, ainda não acabou não, são centenas as possibilidades dessas ferramentas. Essas ferramentas me permitem ser utilizadas com diversos recursos. Agora vamos ver mais alguma possibilidade de utilização dessas ferramentas e vou mostrar algumas possibilidades de uso desse prolongador no pino. Nós temos aqui, eu tenho aqui uma porta deitada aí do lado contrário para mostrar esse recurso. Imagine que eu tenho um amassado do outro lado da peça, desmontei, desmontei o painel e vou efetuar um trabalho. Depois que eu desmonto o painel que eu vou ter a certeza dos acessos e quais as possibilidades de trabalho. Aqui vamos imaginar que tivesse um amassado exatamente aqui nessa condição, na reta dessa abertura. Eu, como gosto muito de trabalhar com martelo e pino, eu utilizaria um trabalho, mas aqui, eu fiquei sem condição, sem condição de bater, porque o pino está curto. Eu não teria essa possibilidade. é aí que entra o extensor e a ponta que você desejar. Aí vai do trabalho, do tamanho do defeito, eu vou escolher a ponta apropriada, nesse caso aqui, como é só um exemplo, eu vou mostrar. Aí eu ganhei um espaço mais longo para que eu tenha um apoio ideal em todas as partes da peça que eu consigo fazer esse trabalho. Isso vai acontecer muito em porta, para fazer esse trabalho. Agora, nas alavancas, em que condição ele poderia ser utilizado? Eu vou pegar aqui uma das principais alavancas, uma das que a gente usa com maior frequência, vou colocar uma ponta de aço para que ela tenha o seu tamanho normal, original, e vou entrar com ela pelo acesso aqui do acesso lateral. Vamos imaginar que eu tivesse um amassado nessa condição aqui. aqui seria a canaleta do vidro, aqui a canaleta do vidro, a base da alavanca já encostou na canaleta e eu não consegui chegar na chapa. Isso também aconteceria em outra situação. Entrei com ela por um outro recurso e dei de cara com a travessa aqui. Eu tenho a travessa e a travessa tem o corpo largo e a ponta da tua alavanca não chegou lá na lata. E aí você teria que estar buscando um outro recurso, uma outra alavanca, quando na verdade a tua melhor posição para que você desenvolvesse o trabalho seria essa condição. É aí que entra o prolongador. eu tiro a ponta de aço entro com o prolongador e aí eu ganhei uma extensão na ponta da alavanca fazendo com que ela ganhasse uma proporção maior. Entrei com ela e agora ela está lá na lata. Ela está na lata me permitindo fazer o levantamento do amassado livrando aqui a força que seria provocada na canaleta do vidro. Lembrando que se eu forçar essa canaleta do vidro ou algum outro componente do carro talvez você depois de pronto o trabalho que você vai perceber montei a porta fui baixar o vidro o vidro não abaixa porque você apoiou a alavanca na canaleta do vidro e acabou provocando uma pequena torção nela e aí você perdeu mobilidade. A ideia é tornar o trabalho cada vez mais fácil e mais rápido porque tempo é dinheiro e não para por aí não. Sou eu que projeto as ferramentas para quem conhece um pouco da minha história eu já fazia esse trabalho na General Motors onde eu trabalhei por 20 anos era eu que confeccionava as ferramentas para o trabalho então isso não para por aí não. Essa utilização das pontas também vai crescer um pouquinho e você que tem a ferramenta da R-Golden logo vai poder estar adquirindo também esse martelo que ainda é um protótipo mas que vai servir para utilizar junto com essas pontas dos dois lados. Esse martelo aqui ainda é um protótipo e logo você vai poder estar adquirindo ele ele vai ser feito com uma liga de titânio vai ter um designer mais bonito um cabo bem bacana esse é o protótipo mas a ideia é já mostrar para você que já tem a ferramenta e logo vai poder estar adquirindo ele e vai poder utilizar ele tanto para bater o pino porque ele vai ter uma face achatada para que você possa bater o pino e não escorregar não é ideal que esse martelo seja redondo porque senão vai ter aquele deslize então vai ser uma base achatada para você trabalhar aqui e você também vai poder estar utilizando algumas dessas pontas já foram pensadas exatamente para isso para que você depois tenha essa condição aqui não foi feito acabamento não precisou de acabamento nenhum essas ponteiras elas são novas sem uso e elas já estão prontas para e pode reparar que ela não marca peça excelente para bater tensão e você que é um martelinho já mais habilidoso e quer fazer um acabamento fino também vai ter as ponteiras menores com uma ponta mais aguda um material do mesmo material que a gente utiliza nos pinos aqui é uma mistura de polietileno com nylon é uma mistura ideal para que o pino tenha bastante resistência e não marque o verniz da peça por isso que essas pontas foram feitas com materiais diferenciados eu não quis utilizar o alumínio que marca muito verniz algumas das pontas que se utiliza com vários tipos de materiais esse material foi pesquisado utilizado testado justamente para que ele sirva na ponta do pino como pino multifuncional na ponta das alavancas e logo aí em breve você vai ter também um martelo que vai estar presente no conjunto de ferramentas da R-Gold tá certo pessoal esse vídeo foi um vídeo curto mostrando algumas das possibilidades porque se eu fosse falar e mostrar todas as possibilidades que esse kit permite nós íamos ficar um tempo bem maior porque são centenas as possibilidades de utilizações de alavancas com tipos de ponta com prolongador com martelo tá ok então fica aí para você que está querendo adquirir a ferramenta da R-Gold todas essas possibilidades um grande abraço e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma